Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui é o Gameplays e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje eu tô trazendo um jogo aqui diferente, mas na mesma pegada aqui do canal que é grau, né? Se você não sabe, esse meu canal aqui é focado em grau e eu resolvi jogar esse grau aqui ao oeste. Eu não sei se é bom, como vocês podem ver, é uma conta nova, né? Não criei em nada. Então vamos tudo do zero e vamos ver se é legal esse jogo. Tá, vamos colocar o nickname aqui pra vocês poderem me adicionar. Gameplays, Gameplays, esse é meu nome, Gangs. Eu não sei se eu vou ter que criar alguma gangue, né? Mas tá falando que precisa de 2 mil gralets pra eu não ter esse dinheiro ainda. Mas tá tranquilo, se vocês tiverem alguma gangue aí, vocês falam pra mim que eu vou tá entrando. Ih, passo a bandeirinha do Brasil. Ok, hein? E-mail. Eu vou tá cortando essa parte aqui, galera. Ok galera, agora que já fizemos tudo aqui e confirmei o e-mail. Eu dei um corte pra poder confirmar meu e-mail aqui. Vamos pro game, né? Start. Agora eu não sei. Pra eu ler as coisas básicas, que nem tá em inglês. Pra mim não vai adiantar ler. Ah, meu Deus, tá. Ah, tá. Apertei lá. Vamos ver se o básico a gente... Tá, velho. Deixa eu andar, né? Pelo amor de Deus. Tá. Pelo que eu vi, ele é a mesma coisa do grau... Ah, vá. Ele é a mesma coisa do grau online, cara. Só que... Ah, tá bom o jogo. Para de falar comigo. Tá, vamos lá. Eu quero andar e eu não consigo andar. Ah, legal. Oi. Vamos mandar só isso. Ah, eu tava mandando mesmo eu falar. Vou andar pra baixo. Tá. Enfim. Tá em inglês, cara. Não tem tradução. Isso que me deixa muito triste do grau. É que eles não colocam tradução, velho, nas coisas. Ah, não tô entendendo nada, velho. Não tô entendendo nada. Ó, que da hora, ó. Ó, efeitinho, velho. Ó. Da minha pegada. Isso aqui é o Red Dead Redemption Mobile, velho. Tá, eu tenho um soquinho. Ah, soquinho. Eu tenho uma peixeirinha. Que eu não tô vendo a peixeira. Cadê a peixeira? Não tenho, não. Ó. Quem vai me encarar agora? Eu tô com a arma aqui, ó. Ó. É que eu não posso atirar, pelo jeito. Aqui é uma zona safe. Temos um lobo aqui. O que o cara tá falando? Ah, tá falando pra eu usar a faca na... Na animal aqui. É, tô usando. Ô, meu Deus. Tá difícil. Ô, meu filho. É. Tá falando pra usar, mas não tô conseguindo usar, velho. Aí, agora foi. Meu Deus, cara. Bom trabalho. Ok. Legal. Interessante. Envolvente. Tá aparecendo umas coisas escritas em inglês que eu não tô entendendo. É nada. Esse aqui é o grau do faroeste, galera. Já vai deixando um like aí. Bom, é... A segunda coisa que eu tenho que fazer... É o bug. O quê? Esse é o bug. Tá, não entendi, velho. Fly. Tá, como que eu faço pra isso aqui voar? Passou. Facadinha. Não. Facadinha, não. Ué, o que que eu tenho que fazer, então? Dá tiro nele? Vai, meu filho. Dá tiro? É, não dá. Ele só recarrega. Tá, enfim. Não sei o que que é pra fazer com esse bicho. Ah, pegar um jarro. Ah, tá. Agora que eu traduzi direito. Mas aonde tem jarro aqui, meu filho? Pelo amor de Deus. Minha filha. Tá, esse aqui é a bússola. É o mapa. Vamos clicar no meu personagem. Vamos ver se eu tenho o jarro aqui, né, velho? Não, status não. Ahn, options. Look. Temas. Ah, eu posso usar o tema que eu quiser. Vou usar de neve. Porque eu gosto de neve. Tá, isso eu achei interessante. Ah, é só muda o background, cara. Eu achei que ia mudar o mapa todo. Por que, velho? Eu achei isso. Tá, mas como é que faz pra eu acessar meus... Meus itens, velho? Options. Profiles. Som. Mensed. Purvaced. Jobs. Não, não é isso, não. Ah, tá. Inventário. Minhas armas. Guns. Guns. O que é isso? Não faço a mínima ideia. Não tem um jarro. Tem um arco. Tem um faca, mas eu não tenho jarro. Como é que eu vou pegar esse jarro, então? Não sei. Não faço a mínima ideia, velho. Tá, eu entrei numa sala aqui. Tá, eu entrei... Hã? Pressione vermelha. O que ele quer dizer? Pressionar a luva vermelha. Tá, ele tá explicando que eu posso coletar os bugs. E ganhar dinheiro, mas como é que coleta? Nunca saberemos, né? Tá, aperte no seu player. Hã? Faquinha. Eu não tava fazendo isso, não, jogo? Pilantra do caramba. Tá, o que é que eu quero fazer aqui? Passar essa seta, eu não sei o que fazer. Hã? Tá, apertei no inventário. Armas. Hã? E aí? Eu não tenho o que fazer aqui, velho. Jarra, cara. Nossa, olha o tamanho desse arco, velho. Meu Deus, maior que o boneco. Olha lá, mano. Eu não tenho jarra, velho. Como é que eu vou equipar uma jarra? Lição 3. Corra. Tá, como é que faz isso pra correr? Ainda tô na missão do negócio do jarro pra pegar o bicho, mas não acho o jarro. E aí? Ela falou pra ir pro banco, né? Então vamos pro banco. Welcome to base. Ah, entendi. Tá, eu tô no banco. E agora? O que que eu faço aqui? Meu Deus, que jogo confuso, velho. Ô, senhora. Dá licença. Ô, fala comigo. Tá, não quer falar comigo. Opa, temos dinheiro aqui. Eu consigo pegar esse dinheiro? Não, não consigo. Tá, temos 20 de 20. Eu não sei o que é isso. Mas beleza, temos 20 de 20. Enfim, temos muito dinheiro aqui, mas a gente não consegue fazer nada com dinheiro. Então a gente vai sair. Caraca, esse jogo, na moral, velho, tutorial estranho, mano. Na moral. Acho que nem o grau normal online é tão difícil assim o tutorial, mano. Nunca vi isso. Isso aqui o cara tem que ter 500 de QI, velho. Pra conseguir jogar, não é possível. Tá, o que ela tá falando aqui? Tá, eu já entendi. Cara, eu entrei no banco. Como é que eu vou finalizar o tutorial se eu entrei na merda do banco e nada aconteceu, velho? Mas é isso, cara. Galera, esse aqui foi o vídeo. Infelizmente a gente não prosseguiu muito porque eu não entendi nada desse jogo. Sinceramente, pra mim, até agora, é um dos graus ruins, tá ligado? Porque eu não consegui, cara. O tutorial é muito confuso. Eu não consegui prosseguir no tutorial, velho. What the fuck? Tá tudo em inglês. Não tem nada traduzido, velho. Na moral, eu acho que o grau é um jogo muito bom e tudo mais. Só que, cara, eles têm que traduzir, velho. Também os jogos? Que isso? Tudo em inglês. A gente tem que adivinhar as coisas, às vezes, velho. Mas é isso, cara. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Eu, sinceramente, tentei passar o tutorial de todas as formas. Não consegui. Por isso que esse jogo tá tendo uma nota de... 4,5. Porque, cara, não consegui avançar, mano. Eu li o que tava ali escrito. Consegui entender alguma coisa. Mas, na prática, eu não consegui desenvolver nada, velho. Nossa, que raiva, mano. E o tutorial do Grau Online é tão simples, cara. Tão simples. E aqui é tão complicado, velho. Por que que é assim, velho? Bom, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Eu sei que muita gente vai falar Nossa, cara, você é muito burro. Era só fazer isso e tal. Mas vocês viram que eu tentei. Tentei, tentei, tentei. Pegar essa maldita abelha. Tentei de todas as formas. Não fechar esse tutorial. Mas não consegui, velho. Quem puder me ajudar aí. Deixa nos comentários. Me explicando como pode fazer. Ou me adiciona aí no jogo. Pra tá me ajudando, cara. Porque, sinceramente, tá complicado. Então é isso, galera. Eu vou indo nessa. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.